Estamos no segundo intervalo do dia e pergunto a vocês o que é que fazem os jogadores de póquer. Comem, não é, Forte Zé? É, sim, senhora. Está bom o hambúrguer? Está bom, está um bocadinho frio, acabei de estar envolvido numa jogada que tomou bastante tempo. Olha, só te vim entrevistar pela jogada, não é? Pelo hambúrguer. Pensei que fosse pelo hambúrguer, mas... Eu temi pelo meu camarão. Olha, vão entrar agora, ele já vai comer, mas eu temi pelo meu camarão. O que é que tu fizeste? Bem, essencialmente, eu fiz squeeze contra o mundo e mandei três. Mas isto foi o normal. O Gaio abre, o Félix faz call, um jogador que eu não conheço faz call. Eu, na Big Line, faço squeeze, mando dois e meio, o raid inicial foi cinco e pico. Vem às sete quadras, mando três e oitocentas, levo só call do Gaio e não tenho bem o set. Depois com... mando mais oito mil, já a preparar com menos de pote para o River. Ele faz call aos oito mil e bastou-me encostar no River. E ficou? E ele foldou. Maravilha. Estamos bem, quantas fichas temos? Estamos quase 60. É mais que a se está aqui iniciar. Sim, já é bom. Vamos, Fortezão. E agora vamos deixar o Fortezão e o seu hambúrguer. Eu sou a Chica, podem seguir toda a ação no live report do podcast.com. Como? Muito bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.